Açores 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 Também nós temos o dinheiro Açor, açoriano Somos um povo de grande potência Açor, açoriano Vamos lá para a nossa independência Açor, açoriano Somos um povo de grande potência Açor, açoriano Vamos lá para a nossa independência Açor, açoriano Somos um povo de grande potência Açor, açoriano Vamos lá para a nossa independência Açor, açoriano Açor, açoriano Vamos lá para a nossa independência Açor, açoriano Açor, açoriano 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.